O nosso tempo está acabando, e o relógio do juízo final está perto da meia-noite, e quando ele bater zero hora, adeus humanidade. Bom, todos os anos quando esse relógio é atualizado eu faço um vídeo sobre isso, e esse ano ele está tão próximo do fim do mundo como estava no ano passado. Ficaram curiosos? Então vem comigo que o vídeo de hoje está imperdível. Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você ainda está aqui, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer, e não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora, que é uma notícia preocupante. Relógio do juízo final está próximo da meia-noite. Tic-tac, tic-tac, bate o relógio do fim do mundo. Há 75 anos, ele tem calculado quanto tempo falta para que algo cataclísmico aconteça com o nosso planeta. E ele nunca esteve tão perto da zero hora. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e deixe aquele like para que essa informação chegue a mais pessoas. E agora você pode ajudar o DeTudo, fazendo parte do clube de canais e desfrutando alguns benefícios só para você. O relógio do juízo final, como é chamado, foi criado em 1947 por um grupo de cientistas denominados Boletim de Cientistas Atômicos, para medir ameaças enfrentadas em nosso planeta e poder discutir sobre temas científicos, como as alterações climáticas ou guerras nucleares, e tudo que traga uma ameaça real para a humanidade. A princípio, o relógio do juízo final foi criado pelos cientistas que trabalhavam no projeto Manhattan, para desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Esse suposto relógio não é um relógio de verdade. Ele fica parado no momento em que a ameaça é detectada, durante todo o ano. E é ajustado pelos cientistas dependendo de como foi o ano anterior. Bom, e como o ano passado, ele está perigosamente perto do fim. Então, segundo os cientistas, ele está marcando 100 segundos para a meia-noite. E isso reflete que estamos presos num momento perigoso, ou seja, a menos de dois minutos do fim. E embora o relógio seja um alarme para lembrar as pessoas das crises que o planeta enfrenta, ainda falta muito para tomarmos consciência. Ainda assim, ele continua sendo um importante dispositivo que nos recorda, ano após ano, dos perigos que o nosso planeta enfrenta, devido à atitude dos próprios humanos, e quais medidas podem ser tomadas para minimizar esses perigos. Claro que ele nunca chegou a atingir a meia-noite. E os cientistas esperam que ele nunca chegue lá. Mas, se o relógio atingir a meia-noite, isso vai significar que houve algum evento cataclísmico em nosso planeta. Ou seja, uma guerra nuclear ou uma alteração climática catastrófica que acabou por dizimar a humanidade. Então, sendo assim, o relógio não se destina a medir as ameaças, mas sim encorajar o envolvimento público em tópicos científicos, como as alterações climáticas e o desarmamento nuclear. E se o relógio for capaz de fazer com que as pessoas tomem consciência da necessidade de cuidarmos do planeta, ele terá cumprido o seu papel. Bem, na minha opinião, nos resta pouco tempo para termos em mente que o nosso planeta está indo de mal a pior, e que se não conseguirmos tomar atitudes mais conscientes, vamos entrar em um ciclo sem volta, o que vai culminar com o fim da humanidade como conhecemos. E você, o que acha disso? Conhecia esse relógio? Acha que ainda existe esperança? Você sabia que o ano que estivemos mais tranquilos foi em 1991, quando o relógio estava a 17 minutos da meia-noite? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Tchau, 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 tchau.